E aí lindões e lindonas, tudo bem? Eu sou a Vicky Lindona e hoje eu estou indo viajar. Eu vou tirar essa massa, é que ainda não tô indo dentro do carro, tô dentro de casa ainda. Eu vim aqui que tem uma luz, porque tá bem escuro. Agora é mais ou menos 4h10 da manhã e eu estou indo pra São Paulo. E eu vou fazer tipo um vlog de viagem pra vocês. Filmar todinho os vestidores e também lá eu vou gravar bastante vídeo. Então já não se esquece de se inscrever, deixar um joinha e bora lá. Meu pai já terminou nele de arrumar as coisas. Ali em cima do carro já tem um monte de mala ainda. Deixa eu ver. Minha mãe ainda não entrou. Meu irmão tá aqui. Dá oi. A cara dele de sem vergonha. Deus me livre. Faz um coração aqui. Não. Aqui tá a minha avó e o meu pai e eu já vou entrar. Para. Escuta, você é sorrinho. Para. Nós já rodamos bastante. Eu nem gravei muito na viagem, porque a gente mais dormiu. Mas agora estamos aqui. Está com o Lilico ali. É. Com o nosso gato que veio com a gente. Só o Lilico que veio. Os outros ficam com o meu irmão. E a gente tá ali deixando ele andar um pouquinho. Mas ele nem quis sair muito da casinha. É. Um lindo horizonte e um céu azul. O que mais eu poderia pedir? Um pé na estrada eu vou botar. E o coração eu quero abrir. Acabamos de chegar aqui na nossa casa. Já subimos essa escada. Na verdade nós já subimos todas, né? Mas é que eu lembrei de filmar. Tô tontinha. E aqui tá tudo bem sujo. Mas tem outra escada aqui. Vamos subir, Dani. Vai. Sobe com cuidado. Você não pode correr a escada, não. Eu sei de cor quantos degraus tem nessa escada. Tem 14. Eu conto ela para poder subir o outro fechado. Sem bater os pés, Daniel. E aqui é a minha casa. Tá quase sem móveis. Mas dá para não pular no colchão de chinelo. Porque você não vai te bater. Já adaptamos o lugar do nosso gatinho. Cadê você? Ele liga o pro meu, pro meu. Tá ali. Já já a gente vai falar com você. Olha como eu mostrei. Vai ser um tour bem básico aqui na casa. Porque eu vou gravar um tour quando eu estiver arrumado, né? Aqui o primeiro móvel. Primeiro móvel. Primeiro cômodo. Depois da sala. É o banheiro. E esse banheiro é enorme. Dá para colocar um colchão aqui e dormir. Esse aqui é o meu banheiro. O meu banheiro do Daniel. Tem um corredor gigante também. Bom, aqui a cozinha e a copa. Aqui é o quarto dos meninos. O quarto dos papis. Com banheiro dos papis. E enfim, o meu quarto. Essa parede é pink. E as outras são todas beijas. E aqui, por último, mas não menos importante. Meu quadro de beberdeio. Pera aí. Meu quadro de beberdeio que tá aqui. Minhas corujas. Enfim, tá aqui o meu quarto. E algumas coisas que eu deixei para usar aqui quando viesse para cá. Tem algumas roupas e sapatos. E é isso. Agora nós vamos arrumar as coisas, né Dani? Bom, agora nós vamos lá para baixo provavelmente comer alguma coisinha. Tomar banho. E dormir. Tem um monte de colchão ali. Tem dois. Aqui tem um de casal. No meu quarto tem outro de casal. Na embaixo também tem uma cama de casal. E tem duas de solteiro com colchão. E aqui é esse portãozinho. Que é tipo uma sacadinha. Eu amava subindo. Eu deixei o recado porque a gente ia alugar a casa. O chão tá muito suio. Então você não pode ficar. Então você não vai ir fazendo. Trabalhado. E se ele vem de casa, né? Exatamente, Daniel. E foi isso. O vlog da viagem. O vlog da viagem. O vlog da viagem. Obrigado.